Albert Airbus ganha homenagem na alta costura de suas últimas criações chegam ao mercado. A Asia Afection, marca fundada pelo grupo Richemont com Albert Airbus, 1961-2021 que morreu com vítima de Covid-19 em abril, planeja celebrar sua vida e os legados do estilista durante a semana alta costura de Paris, que aconteceu entre os dias 5 de 7 e 8 de 7, com o avanço da vacinação e medidas menos institutivas diante da pandemia. A capital francesa começa a promover desfiles presenciais com o público reduzido, marcando a retomada das apresentações físicas. Além disso, a Asia Factory vai lançar duas coleções cápsulas com peças criadas pelo próprio Albert em suas últimas semanas de vida, uma delas a Supertech Superchic, estará disponível a partir deste sábado 2 de 6, data em que a arte completa de 60 anos. São roupas de nylon, atingido ecologicamente e tecnologia tricô 3D, com pegada esporte, mas com acabamento de alta costura. E em seguida a Asia Factory, lança sua primeira coleção de bolsa denisada por Albert. A ideia é trazer prática, cidade e liberdade de movimento, com alça ajustável e corrente de madeira. E ainda temos a linha Free Tool, cendal de lançamento, com pássaros por blusa, top e calça de moletom, feita a partir de tecidos sustentáveis e bodados, amanhã com massagem de escapismo e esperança à cara de Albert, que era muito amoroso. Parte do lucro dessa coleção será destinada para a organização It's Love Back, um projeto que capacita de controlar LGBTQ+, e todo mundo que, como membro da comunidade, é ser o grande zoológico de Albert, lembra aqui como uma das frases mais inesquecíveis.